Ave Maria, graça plena, dominos tecum, benedicta tui moriêdibus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mãe a Teia, ora pro nobis, e vos não tem fora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus, e cantemos. A 13 de outubro foi no seu adeus, e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave Maria. Amém. 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 Abahin Ong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Amém. 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 Amém.